Música Esta é a... Emily Victoria Silva da Oliveira E ela é filha da... Cristiane Silva da Pavão Esta menina simpática e risonha já esteve no hospital muitas vezes Internada por muitos dias Ela era uma dematixa tópica, né? Saía em todo o corpo, descamava Tipo uma escaminha de peixe, né? E daí eles internavam, fizeram exames Não sabiam o que era, não sabiam Ela não ia para a escolinha normal Ela não tinha a vidinha dela assim que ela tem hoje Ela ficava mais era em casa, eu não podia trabalhar O pai dela vivia de bico, então era bem complicado Hoje eu posso dizer que ela melhorou 100% Porque agora fica só na cabeça e eu controlo, né? Os remédios que ela tem que tomar contínuo E ela pode ir para a escolinha agora, né? A vida da Emily, da Cristiane e de muitas outras famílias Foi transformada pelo trabalho da Associação Saúde Criança Em Porto Alegre, a organização atende crianças com doenças crônicas E histórico de muitas internações no Hospital da Criança Conceição Para ser encaminhado para a saúde de criança tem que ter alguns pré-requisitos de saída Por exemplo, ter múltiplas internações Ser portador de doença crônica e a gente identificar uma fragilidade social Aí algumas informações parecem se encontrar Por exemplo, ele está reinternando muitas vezes em razão da fragilidade social As crianças são atendidas junto com as mães e os irmãos Com a metodologia que foi criada especificamente para esse tipo de problema Essa metodologia foi criada pela matriz do Saúde Criança Que fica no Rio de Janeiro A doutora Vera Cordeiro, que foi a fundadora da instituição É que junto com as equipes criou essa metodologia A metodologia é aplicada por diferentes associações Saúde Criança Que atuam em parceria com instituições de saúde em várias cidades brasileiras Consiste em criar um plano de ação familiar para cada paciente encaminhado Baseado em cinco pilares Assistência básica, cidadania, educação, geração de renda e moradia O plano é desenhado individualmente para cada família E tem duração de até dois anos Com ações como doações de alimentos e remédios Encaminhamento para programas sociais Apoio escolar para os vários filhos Curso de formação profissional E reformas no local de moradia Eu vou tirar o exemplo do paciente asmático Que interna aqui, que interna no hospital E quando a gente vai fazer a visita domiciliar A gente percebe que a casa não tem condições mínimas Não é arejada, não é bem ventilada Nas práticas de saúde tem a reprogramação da arquitetônica da casa Que a gente consegue fazer algumas reformas Tornar esse espaço mais arejado também E as práticas mesmo de ensinar a família A lidar com aqueles disparadores da crise da asma, por exemplo Isso tem uma mudança fundamental A criança para de internar O Saúde Criança atende junto com o PAD Que é o Programa de Atendimento Domiciliar Aqui do Conceição Que faz a visita nas casas Empoderando essa mãe como uma cuidadora mais eficaz Em razão dessa doença O nosso objetivo aqui é informar as famílias Para que elas se empoderem E sejam objeto da sua própria mudança Através de que? De ações que possibilitem isso Através da informação Do empoderamento Que a família seja protagonista da sua história A gente tem cursos de formação Que oferece para essas mães com parcerias externas Tem o curso de montagem e manutenção de computador De manicure, pedicure, de doceiras Então essas mães também conseguem perceber Que existe uma vida social além da doença do filho E isso empodera psiquicamente essa mãe Eu fiz cursos de culinária Fiz na Embeleze Mas me ajudou muito Eles me acolheram assim Como uma segunda família Aquelas assim Prestativa para tudo O que a gente precisa Elas ajudam a gente Estão sempre pontas a servir É um aconchego também Em Porto Alegre A associação atende atualmente 40 famílias E mantém a rotina de realizar um encontro mensal Com cada uma delas Mas este encontro é coletivo Semanalmente A equipe e os voluntários da Saúde Criança Recebem grupos de 10 famílias Para receber orientações diversas E atendimento psicológico Aqui a gente trabalha com o grupo Aconchego São as mães das crianças Que são atendidas pela ONG Saúde Criança Então o que a gente busca aqui junto com elas Empoderá-las Lhe dar conhecimento de direitos De lei mesmo Os direitos delas E deveres com seus filhos Educá-las Como devem dar o banho Como devem tratar eles Como deve ser a alimentação A gente fala sobre vários assuntos Tem sido bom para mim Para minha família Eles me ajudam bastante O meu filho teve problema várias vezes com asma Agora está melhorando aos pouquinhos Não atacou mais Ele teve muitas internações aqui no Conceição? Teve acho que umas 10 internações Mais ou menos com o mesmo problema Ele saia do hospital quando eu pensava que ele não ia e mais ele voltava Mas graças a Deus esse ano com a ajuda aqui da ONG Não atacou mais No dia da reunião Era o Alisson Outro dos seis filhos de Guilmar Quem recebia a atenção da equipe da saúde criança Um exemplo de como a associação acolhe as famílias por completo Enquanto o grupo de mães estão em atividades lá na outra sala no grupo aconchego Aqui neste local os filhos também realizam atividades de pintura, de desenho Várias coisas que vamos ver agora Por exemplo, Alisson, o que tu estás fazendo? Bem Tá desenhando? Tá O que tu mais gosta de fazer aqui? Melhor O que tu gostas de fazer aqui? Brincar Brincar de que? De esconde-esconde Esconde-esconde E esse jogo aqui o que que é? É a filetinha Aqui a gente tenta complementar o trabalho da escola E a gente tem visto hoje, meninas, eu estou muito feliz Porque o Alisson está tendo uma evolução assim Que a gente se... É comovente a gente ver a evolução do Alisson Ele está apresentando a melhoria na vida dele Nas respostas que ele está dando A gente faz muitos trabalhos que explorem assim a mente A imaginação da criança Desenvolver a imaginação deles E eles têm muito para dar Praticamente todas as ações mantidas pela saúde criança São realizadas com trabalho voluntário O voluntariado funciona As pessoas através do parceiro voluntário Se inscrevem através do nosso site O boca a boca funciona muito bem também Então a gente tem técnicos de todas as áreas Que atendem as famílias Temos o trabalho dentro do hospital da criança Na recriação terapêutica Temos um trabalho na casinha Que é uma recriação para as crianças Que estão na espera da emergência Uma longa espera na emergência E temos também as atividades Captação de recursos Como o brechó que a gente tem Eventos Então tem atividades das mais variadas formas Que pode ser o voluntariado O apoio às famílias ainda depende de doações Nós recebemos doações das mais variadas formas Esses leites nós recebemos a doação de uma ação Uma pessoa fez aniversário e pediu de aniversário a doação de leites As fraldas a gente recebe um recurso de uma instituição privada E aí nós compramos as fraldas para fazer as doações E também recebemos doações de amigos do saúde criança Que fazem a contribuição mensal Que é super importante também Recebemos doações através do Fundo Criança Que é através do Imposto de Renda Pessoa física e pessoa jurídica Que é muito importante também As mais variadas formas Então recapitulando Para ajudar a Emily e a Cristiane A Guiomar e seus seis filhos E outras dezenas de famílias Você pode fazer doações De fraldas infantis Fraldas geriátricas Leite Leite especial Escovas e pastas de dente Além de roupas para serem vendidas no brechó Para isso Entre em contato pelo e-mail Portoalegre Arroba saúdecriança.org.br Também é possível tornar-se um apoiador Fazendo doações mensais em dinheiro Veja como No site www.saudecriança.org.br Barra Porto Alegre Pode ainda destinar até 1% do seu Imposto de Renda Devido ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Indicando a Associação Saúde Criança Como entidade beneficiada As instruções podem ser encontradas No site www.portoalegre.rs.gov.br Barra Fundo Criança Se fazer doações não parecer suficiente Você ainda pode ser um voluntário É um trabalho muito bom É um trabalho diferenciado de qualquer outro trabalho por aí Porque as pessoas não recebem só a sacolinha e vão para casa Elas têm orientação porque eles precisam melhorar a autoestima dessas mães E elas ganham suporte de todos os lados No lazer, na cidadania, na moradia, na saúde, no trabalho, na renda A gente vem aos encontros A gente conversa A gente expõe nossos problemas Entre as outras mães E às vezes a gente vê que o problema da gente não é nada perto das outras famílias que tem também E para mim a ONG é a segunda família que eu tenho E para mim é o problema da gente não é nada perto das famílias que tem também E para mim é a segunda família que tem também E para mim é a segunda família que tem também E para mim é a segunda família que tem também Legenda Adriana Zanotto